Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5. E como você está vendo aí, hoje a gente vai correr com o Koenigsegg CCGT, lembrando que esse carro está lá na loja do Forza Tom. Para quem não sabe, a loja do Forza Tom é uma loja que você compra carros com seus Forza Points. Eu fiz o vídeo do evento sazonal, já está postado aí no canal, inclusive o evento sazonal deixou muita gente brava por causa dos desafios do Forza Tom, por causa daquele dentro. Então os desenvolvedores deram 100 pontos para todo mundo, olha lá as suas mensagens do Forza, que você ganhou 100 pontos por causa daquele evento lá, tá? O pessoal vacilou demais. Olha só, eu quero aproveitar essa corrida aqui para te passar um recadinho aí que pode te ajudar, principalmente quem gosta de correr no modo online e está tendo problemas, principalmente nessas corridas de rua aqui. Você está vendo que está tudo claro, não está aquela escuridão, o farol está funcionando de boa. Esse método está funcionando para qualquer modo online que você entrar, até corrida de rally, que o pessoal fala que sempre que cai corrida de rally, está caindo naquele escurão. Aquilo ali é um bug, cara, que eu não sei por que está acontecendo isso. A gente já sabe que vai ter um pack de correção de bugs aí que deve sair no mês que vem. Então vai resolver esse problema. Enquanto não resolve, eu vou passar isso aqui para você. Olha só, está vendo que a corrida aqui eu estou enxergando tudo normal, está funcionando de boa. Então, tipo assim, na hora que terminar os três eventos, que é o modo online que tem três eventos, na hora que terminar, a gente sai para entrar na próxima corrida. Quando você sai, nesse momento que você sai, você tem que ficar atento a um detalhe. Se o mapa estiver tudo escuro, e principalmente você está vendo que tem um reflexo do farol do meu carro no chão, se não tiver aparecendo o reflexo do seu carro no chão, principalmente quando estiver à noite, você não entra na corrida online. Porque se não, vai ficar aquele escurão. Você vai ter que sair e esperar um pouquinho, o jogo carrega, aí ele volta a ficar mais claro. Mesmo sendo à noite, você está vendo que essa noite aqui ela está clara, né? A noite normal do jogo é essa aqui. Se for mais escuro que você que está bugado, então você tem que ficar atento a isso aí. Se, claro, se caso o jogo, você saiu, o jogo não atualizou, ele não ficou claro, você tem que ir lá na sua garagem, você tem que entrar na sua garagem e depois sair para ele desbugar, tá? Só assim que vai amenizar esse problema que a gente está tendo aí. Pelo menos você não vai ficar passando raiva e você vai saber como que você resolve esse tipo de problema até sair uma atualização. Se você gostou dessa dica, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma dica e nenhum evento sazonal aqui do Forza Horizon 5 também. Agora a gente vai mais uma corrida online com o Audi RS4. Eu gosto de sempre gravar as corridinhas, os melhores momentos e separar para ficar bem diferenciado, para não ficar repetitivo. Eu sei que alguns vão perguntar, como é que você faz para trocar de carro no meio da corrida? Não tem como. No Forza Horizon 1 tinha como, velho. Deixe aí nos comentários qual que era o melhor modo online que você acha, cara. Eu acho que o Forza Horizon 3 tinha um modo online muito bom. O pessoal gosta muito do modo online do Horizon 1, porque você corria uma corrida, voltava, trocava de carro, né? Dependendo da pista e a classe que caía. Até que era bacana, mas lá era full corrida no asfalto, né? Aqui a gente já tem que ter um pouco mais de estratégia, que é um pouco diferente. Eu gosto desse modo aqui, que é a partir do Horizon 2, né? Que a gente pode escolher qual tipo de categoria que a gente vai correr. Olha só, tem outro probleminha que está tendo no jogo aí, outro bugzinho, que o pessoal até tinha perguntado para mim. Muca, eu não consigo deletar minhas tonagens. Mesmo que eu deleto a minha tonagem, ela fica lá, o pessoal até comentou para mim, né? Por exemplo, eu tinha compartilhado um Corvette, aí não gostei, deletei a tonagem do Corvette, compartilhei outra, atualizei uma, deletei a outra. Aí no final das contas, o pessoal, Muca, tem 10 tonagens de Corvette sua compartilhada aqui. Aí eu falei, mano, eu só compartilhei uma, as outras eu deletei. Tem que ficar esperto quanto a isso aí, porque muitas vezes a gente deleta a tonagem e ela fica lá ainda registrada como se estivesse compartilhada. Aí você tem que fazer o seguinte. Esse bug, ele tem no Forza Horizon 4 também. Começou a acontecer isso no final do jogo. Vamos ver se eles conseguem corrigir isso aí no pack de correções que vai sair lá para o mês que vem. Eu acho que deve sair no mês que vem. Olha só, você vai ter que, tipo assim, atualizou um carro, você vai ter que baixar a tonagem antiga e mandar deletar. Só assim que vai funcionar. Não adianta você ir lá em minhas tonagens e deletar a tonagem que você não quer mais que compartilhe. Porque muitas das vezes a gente atualiza a tonagem, ela fica melhor, a gente vai lá e compartilha. Coloca o update e tal, para quem está baixando, vai lá e olha e pega a sua tonagem mais recente. Então você vai ter que baixar a tonagem de novo e aí sim você vai poder deletar ela. E é dessa forma também que você consegue ver quantos downloads de sua tonagem específica tem. É só baixando ela de novo e clicando nela que você consegue fazer isso. Então fica ligado nisso aí, tá? Se você atualizou uma tonagem e deletou a antiga, não adianta você deletar lá em minhas tonagens. Você tem que baixar ela e mandar deletar de novo. Isso é outro bug que talvez deve sair uma atualização para a gente ou dia 20 agora ou no mês de fevereiro, tá? Eu fiquei sabendo que vai ser uma atualização um pouco grande. Vamos para mais uma corrida online agora de Ferrari Enzo, largando aqui em último. Ferrari Enzo, eu quase não ando com esse carro, ele é muito bom. Ford GT também. Só que esse carro aqui com esse aerofólio do Forza, mano, eu acho que não fica legal. Mas, né, a gente tem que pegar o carro mesmo assim para dar uma diferenciada. Ele está utilizando o aerofólio do Forza, né? Os desenvolvedores disseram que a gente ia ter muitas opções, mas infelizmente de aerofólio não é, né? Eles disseram que a gente ia ter mais opções de customização, mas não foi de aerofólio. A gente está utilizando ainda a base do Forza Motor Sport 7 por causa desse aerofólio aqui. Geralmente, quando lançam o novo Forza Motor Sport, eles atualizam o aerofólio também. Como esse novo Forza Motor Sport vai ser totalmente novo, né? Então, com certeza, o jogo não está pronto. Isso me faz acreditar ainda mais que o Forza Motor Sport novo não vai ser lançado esse ano. Até o pessoal tinha comentado na live também, não sei se você está sabendo, deixe aí nos comentários, que o cara que acertou que o Forza Horizon 5 ia ser lançado esse ano, até confesso, o pessoal sabe, que eu não acreditei nesse cara porque sempre o Forza Motor Sport é lançado antes e ele acertou, ele disse que o Horizon 5 ia ser lançado esse ano, acertou certinho o mês que ele foi lançado e esse mesmo cara está falando que o Forza Motor Sport novo vai ser lançado ano que vem. Eu até, assim cara, acho bacana porque o Horizon 5 foi lançado agora, né? Então, eu acho que seria mais interessante lançar o Forza Motor Sport novo o ano que vem, né? Para não ter essa competição de dois jogos que são irmãos, né? O Forza Motor Sport compartilha a base para o Forza Horizon 5. Então, a gente vai conviver com esse aerofólio, tomara que o novo aerofólio do novo Forza seja bonito, né? Igual, para mim, o meu favorito é o do Forza Horizon 2, Forza Horizon 2. Acho que o 2, ele estava usando o aerofólio do Forza Motor Sport 4, não me lembro, deixe aí nos comentários. Mas o Forza Horizon 1, o aerofólio lá é muito bonito, parece do Nissan mesmo. Então, lembrando também, o pessoal tinha me perguntado para ver se lá na Global ainda tem o Forza Motor Sport. Lá ainda tem, tá? As duas lições do Forza Motor Sport 7. Inclusive, se você tiver o Forza Motor Sport 7, a gente podia marcar algum domingo, algum sábado da tarde para a gente jogar. Se você não tem o Forza Motor Sport 7 e quer comprar, lá na loja da Global Cards eles têm ainda. A Global Cards são os mesmos donos da GameMax, tá? O link da Global Cards está aí na descrição, se você quiser comprar o Forza Motor Sport. Eles têm as duas lições, a básica e a versão mais cara. Eu não sei o preço, mas você pode entrar aí no grupo da Global, se você, caso, queira comprar o jogo. E você pergunta para eles que eles estão de segunda a segunda respondendo todo mundo. O pessoal lá é bem atencioso. Vamos agora de Corvette C8 2020. Esse carro está me surpreendendo. Um carro AWD que anda muito bem, um carro bastante estável. Cara, em relação aí de novo ao Forza Motor Sport, como eu acho que o novo Forza Motor Sport não vai ser lançado esse ano. Eu acho que a gente deveria focar um pouco, né? No Forza Motor Sport 7, porque é um jogo que tem muita gente correndo ainda. Só que, na minha opinião, o Forza Motor Sport 7 é um jogo mais interessante quando você joga com a galera, né? Porque dá para a gente fazer várias pistas, configurar com 24 jogadores. É um jogo muito divertido quando você joga com a galera, porque dá para você configurar o clima do jogo. Porque o jogo durante o dia é muito, muito bonito. E o modo online aleatório eu não acho tão interessante. O único modo online lá no Forza Motor Sport 7 que eu gosto é o modo online que é sem configuração de tonagem. Lá tem um modo online que é sem configuração de tonagem, tem punição para quem sai da pista, muito bom. Para quem bate muito forte, às vezes tira a pessoa para fora. É um modo online com penalidades beta, mas eu vejo o pessoal comentando que é muito melhor as penalidades lá. Eu acho melhor até do que o do Fórmula 1. E o Fórmula 1 é um jogo que tem um modo de penalidade que é muito antigo, né? Se for comparar com o Forza Motor Sport. Lá o modo de corte de caminho do Fórmula 1 é muito bom. Agora de penalidade para quem bate já não funciona muito bem. Eu não sei como é que funciona o do Gran Turismo. Deixe aí nos comentários se você já jogou o Gran Turismo. Sabe como é que funciona lá o modo online de punição. Mas o do Fórmula 1 é muito bom. E como ele vai demorar para ser lançado, né? Eu acho que... Eu não pesquisei. Eu queria ver o preço que está o Fórmula 1 na global. Fórmula 1 é muito bom. Fórmula 1 é muito bom. Aí no próximo vídeo eu falo aqui para vocês. Mas se você não tem interesse de pegar, Eu vi que no ano passado eu fiz um vídeo falando do Forza Motor Sport que tinha saído da loja e tal. E tinha muita gente perguntando onde é que dava para comprar, né? E agora que eu fiz essa parceria com a global, o pessoal tem um monte de Forza Motor Sport. Eu acho que eles têm... Deve ter uns 50 Forza Motor Sport. Muita gente já comprou. Aí seria interessante a gente marcar pelo menos uma vez na semana, né? Juntar a galera toda que tem o Forza Motor Sport aí para a gente correr. Eu tento fazer isso, mas tem poucos jogadores ainda. A gente não consegue lotar a sala. Principalmente porque eu... Às vezes eu entro... Quero entrar no modo online nos horários aleatórios, né? 10 horas da noite e tal. Então muitas dessas vezes o pessoal não está aí. Muitas das vezes também a galera nem sabe que eu estou fazendo lives na Twitch. Muito menos do Forza Motor Sport. Mas eu acho que seria legal a gente marcar um sábado ou um domingo aí. Uns campeonatos entre amigos do Forza Motor Sport. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Vamos para mais uma corrida online. Agora a gente vai de Ferrari 458S. Lembrando que todas as tonagens dos carros estão compartilhadas para você. Lembrando que se você for comprar algum jogo. Forza Motor Sport aí. E outros jogos também. Assinatura Game Pass Live Gold. Não esqueça de entrar no link que está na descrição fixado nos comentários da Global Cards. Beleza? Lembrando também que essa Ferrari aqui. Se você for baixar a tonagem dela. Eu lembro você agora que pegue a versão desse carro mais leve. Ela tem menos potência só que é muito melhor para andar do que essa versão. Aqui eu estava testando qual que era a melhor versão. Mais potência ou mais pesada ou menos potência e mais leve. Eu prefiro menos potência e mais leve. Olha só um recadinho até relevante. Que eu curti muito esse cara. Achei ele bacana. Uma lenda. Gavin Highburn. Esse cara ele era diretor e cofundador do Forza Horizon. Desde 2009. Esse cara entrou no projeto Forza Horizon. E ele se aposentou agora. Acho que foi dia 4 de janeiro. Gavin Highburn. Ele se aposentou. Só para você ter ideia. Ele trabalhou com o Tokar. Eu não sei se você já jogou. Nunca joguei esse jogo. Tokar Championship. Eu acho que é assim que eu pronuncia. Esse cara trabalhou com o Durst. Durst 3 para mim foi maravilhoso. Durst 3 eu gosto muito. Eu tenho ele original. Esse cara trabalhou com o Grid. Na época de Grid Autosport. Que a galera curte muito. Trabalhou com o Fórmula 1. Ele é diretor e cofundador do Forza Horizon 4. Forza Horizon 4. 5. 2. 1. Todos. Todos os Forza Horizon. Esse cara foi diretor e cofundador. Cara muito forte. Ele se aposentou. Eu acho que ele não vai entrar na diretoria de outros jogos. Acredito que não. Isso não vai afetar nada o jogo. Porque esse cara tem 12 anos que ele trabalha com essa galera. E essa galera deve ter uma experiência muito forte. Porque ter um cara desse nível trabalhando lá. O pessoal aprendeu muita, muita coisa. Então eu só quero registrar aqui que esse cara para mim é um cara muito brabo. Porque ele fez jogos que eu curto demais. Principalmente joga o Durst 3. E depois joga o Forza Horizon. Para você ver se não é praticamente até a posição da câmera. Eu até tinha pesquisado. Aí eu descobri que os cara que trabalhava lá no Durst Rally. É o cara que está no Forza Horizon. Desde o Forza Horizon 1. Sempre premiado. O Forza Horizon até o Forza Horizon 5. Sempre premiado. E com o comando desse diretor e cofundador. Gavin Raibur. O cara brabíssimo. Para o vídeo não ficar muito grande. E vamos sinalizar com essa aventador SVJ. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito. Já se inscreva. Para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 5. Que está aí na descrição. Beleza? Olha só. O jogo. O Forza Horizon 5. Mesmo atingindo 15 milhões de jogadores. E é um jogo de bastante sucesso. Ele vem com bastante bugs. A gente que joga todo dia está ligado. Você viu que no começo do vídeo. Eu te trouxe várias opções. Para você evitar esses problemas. Que a gente está tendo no jogo. E a gente tem uma boa notícia. Que essa semana o pessoal está comentando muito. Está saindo em vários sites. Que o jogo vai ter uma atualização grande. Essa atualização. O destaque para ela. É na questão de crédito. E progresso do seu jogo. Que está bugado. Estou vendo que muita gente está tendo problema. De receber créditos. Progresso do jogo. Está dando bugs para muitos jogadores. O pessoal deixa nos comentários. Evento sazonal. Vai ter atualização para evento sazonal. Modo rivais. Os desenvolvedores disseram que vai ter um mapeamento no modo rivais. Vai remover os tempos estranhos que está tendo no jogo. Então pode ficar tranquilo. Que vai solucionar esse problema do modo rivais. Principalmente o pessoal que gosta muito de treinar. Eu acho isso muito bacana. Pode ser que o modo rivais receba um limpa. Dá uma zerada no modo rivais. E a galera que joga no volante também. Que está reclamando. Vai ter uma atualização de compatibilidade. Para melhorar o forse de back. Para quem joga no volante. E eu vi um dos seguidores da Twitch comentando. Que conversou com um cara que está sempre jogando. Sempre aparece nas nossas lives da Twitch. Um gringo aí. E ele faz parte da equipe do John Johnson. Que é patrocinado pela Playground Games. Ele falou que vai sair uma atualização também para o modo online. Então pode ficar tranquilo. Eu vi nesses sites aí que eles não falaram. Não deram ênfase para o modo online. Que para mim é o mais importante. Para muitos dos jogadores aí do canal. Que gostam de ficar brincando nas corridas online e tal. Não só ficar fazendo outro tipo de evento. Que nem velocidade máxima. Essas coisas. Pode ficar tranquilo que vai ter um modo online também. Por isso que demorou tanto para sair uma atualização. Provavelmente é uma atualização que vai chegar e vai ser bem grande. Beleza. Espero que tenha gostado. Deixa o like e manda um salve. Se não é inscrito já se inscreva. Não se esqueça. Se for comprar algum jogo. Entra lá no grupo da Global Cards. O link está aí na descrição. Fixado nos comentários. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.